Então demorou, bora fazer o R8 do Darius, do Need for Speed Carbon e rapaziada, o Audi R8 é um carro que já tá na classe S1, ele já tem 802 de nível de performance, ele tem 542 pôneis e o preço dele é um pouco complicado porque varia mais ou menos na faixa de 1 milhão, 1 milhão e meio lá no leilão do Forza. Ele tem um top speed original de 325 km por hora e bora começar a personalização dele, dessa vez eu comecei pela pintura já, já coloquei de cara a pintura do Darius que também tinha nas pinturas da comunidade e aí eu parti pra personalização visual, a personalização visual rapaziada foi F porque esse carro ele tem algumas paradinhas maneiras, tipo um body kit da Liberty Walk e alguns acessórios aí diferentes né, de aerofólio e bagageiro em cima que eu queria colocar nele, mas o R8 do Darius não tem isso então eu tive que deixar ele totalmente original. Mas é isso, seguindo pra performance, eu deixei o motor original dele, que é um motor bom, fiz todos os upgrades de motor, freio, suspensão, tudo e aí ele ficou com essas estatísticas, se liga aí. E bom rapaziada, ele ficou com 897 pôneis com 1429 kg, foi pra categoria S2 com 917 de overall. E bom rapaziada, pra finalizar a aparência eu precisava de uma roda parecida, eu procurei lá, até passei algumas, cheguei numa mais ou menos parecida aí que é, na minha opinião, é a que mais casa com o carro e que é mais parecida ao mesmo tempo. E aí o carro acabou ficando com esse visóio, me diz aí o que você acha, se ficou ou não parecido. E bom rapaziada, ficou assim o nosso R8 do Darius, tá ok? Pinturazinha padrão, o cara mandou bem na pintura e é isso né, a roda a gente colocou a mais parecida que a gente encontrou, tinha algumas né, parecidas aí, mas eu acho que essa é a mais parecida que tem no jogo. E é isso, não tem muito o que falar porque né, o carro dele era um carro original com uma roda diferente e uma pintura personalizada, tá ligado? E bom rapaziada, agora chegou a hora de a gente ver o top speed que o carro vai pegar, então deixa aí embaixo o top speed que você acha que ele vai pegar o próximo carro que você quer ver. Não esquece de curtir o vídeo e seguir pra mais, tamo junto. Bom rapaziada, chegamos aqui, então bora. Metei no top speed. Vamos ver se dá pra zerar o velocímetro, não dá. Ou tá em km? Tá em km por hora, dá, ele dá sim mano. É 330? Cadê, cadê, cadê? Não, é 340. 350, zeramos, é isso. Zeramos o velocímetro do R8. Agora bora ver até onde vai. Não é mesmo? Já estamos aí na casa dos 365. Eu acho que não vai subir muito mais que isso. 370 agora. Então bora direto pra última descida. Bom rapaziada, tamo chegando aqui. Na última descida, ele pegou 384. Vamos ver quanto que ele vai pegar aqui agora. Quase que bati, velho. 386, 87 vem? Não, não vem. 386 km por hora de top speed.